Olá, olá menino aqui do canal. Hoje vamos dar uma dica de como deixar seu fogão brilhando sem muito esforço com apenas os produtos sabão e esponja de aço. O sabão é o azul. Eu recomendo usar sempre o azul porque o azul deixa as alumínias brilhando, inox. Então vamos precisar de uma bucha de esponja de aço. Vamos tirar também essas tampinhas do fogão, as greias. E vamos usar só o sabão azul e a esponja de aço. Então, essas são duas coisas para a gente deixar nosso fogão brilhando. Não precisa de muita coisa não, gente. Então, produto caro. Eu só uso apenas esponja de aço e o sabão azul. E vamos passar a nossa esponja de aço no nosso fogão. Estou aqui saboando a esponja de aço. Agora eu vou passar aqui em volta da mesa do fogão para todo o excesso de sujeira. Vamos tirar todo o excesso de sujeira. É super fácil de limpar, não precisa de muito esforço. O fogão fica brilhando, limpinho. Passa em volta dele, tira toda a sujeirinha. Hoje eu tenho cozinhado macarrão e arroz, então caro bastante molho aí do macarrão, do molho do macarrão. Tenho feito o frango também, sujou bastante o nosso fogão. Com bastante molho, então só a esponja de aço e o sabão azul, nós deixamos nosso fogão limpinho. Essa é uma dica fácil, rápido, barato e fácil de fazer. Não precisa de muito esforço. Agora peguei um pano mais ovelhinho da cozinha. Agora estou secando a minha mesa do fogão. Rapidinho comecei a secar toda a espumazinha do sabão que eu tinha limpado, passado aqui em volta do fogão. Meu fogão vai ficar brilhando, sem muito esforço. Pronto aí como ficou meu fogão brilhoso, limpinho. Agora vou montar o fogão de volta, colocando as tampinhas dele de volta. A estampa já estava limpa, não estava muito suja. Outro dia eu vou dar uma dica de como limpa essa estampa. Agora só colocando as gradezinhas do nosso fogão. Arrumei o paninho aí, para deixar meu fogão fofinho, bonitinho. Minha mesa de fogão ficou bem limpinha. Coloquei todas as grades de volta. Limpei ela, passei um paninho. Meu fogão não fica muito sujo, porque assim que eu cozinho eu já faço uma limpeza. Mas se você for aquela pessoa que não gosta de limpar na hora, pode fazer o mesmo serviço que eu estou fazendo aqui. Só apenas sabão azul e a esponja de aço. Deixa o seu fogão limpinho, 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 brilhando. Assim ficou meu fogão limpinho, brilhando. Muito fácil de limpar. Só com apenas sabão azul e a esponja de aço. Aí está o resultado do meu fogão. Tchau, um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. E tchau, até o próximo. E tchau, tchau. Obrigado.